A missa das 8 horas do último domingo da paróquia São Pedro Apóstolo foi em homenagem aos avós. Frei Evandro Balestrin, durante a missa, ressaltou a importância dos avós para os netos, bisnetos. Percebo nas pessoas mais de idade, com o caminhar, com o tempo que a gente foi vivenciando, que eles, o que não puder dar para os filhos, estão querendo dar para os netos. Por que talvez o avô faz isso e não os mais novos? Porque o avô e a avó sabem que dessa vida não vão levar nada. E a vida vai passando, a vida vai caminhando e o que a gente leva é os abraços, é o carinho, é o amor, é a misericórdia. E aí os avós têm esse lado, esse lã tão importante. E vocês, vós, bisavós, vocês não imaginam a importância que vocês têm na educação dos netos, bisnetos. Vocês são as testemunhas vivas dessa vida, de muita coisa que aconteceu neste mundo. Vocês são a história do nosso passado. Os avós, Olívio e Eletra, têm dez netos e três bisnetos. Nós tivemos os filhos, vieram os filhos e agora vieram os netos, os bisnetos. E nós tivemos a felicidade de 15 dias atrás, comemorarmos nossos 60 anos de casamento. E o que o Frei falou primeiro aí, nós contamos nesta hora, 15 dias atrás, em duas horas nós contamos a nossa história de vida, deu e deu e letra, que nós tivemos. Tudo o que aconteceu em nossa vida, nós contamos para eles. O que os netos significam para ti? Ah, significa tudo, porque é a continuação da vida da gente, né? Porque se a gente não tem filhos, daí não tem netos. E aí, graças a Deus, deu essa graça para nós, que a gente tem os netos e já temos três bisnetos. Então, é uma graça que a gente tem que agradecer a Deus todo dia por essa graça tão grande de Ele nos proporcionar, que até agora a gente está vivendo e acompanhando os netos e que a gente só pensa o bem para eles. Rezo todo dia para eles, que eles sejam muito felizes e que eles sempre tenham paz e sempre consigam tudo o que eles desejam na vida. Comemora-se o Dia dos Avós em 26 de julho. Esse é o dia de Santa Ana e São Joaquim. E a bênção especial a todos os avós. Estão invocando São Joaquim, Santa Ana, seu próprio neto Jesus Cristo, né? Maria, que deram o seu sim a Deus, que possam eles também estar no coração de vocês iluminando. Que Deus dê saúde, dê uma cabeça boa, né? Que a gente não fique com o passar do tempo perturbado, que eu sei que muita gente pega Alzheimer, outras coisas. Que não aconteça isso, que a gente possa ter sempre uma cabeça boa e viver feliz até os últimos dias de nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus dê força a cada um de vocês, em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.